Desafiei minha amiga a jogar cara a cara dentro do Minecraft Onde os temas são youtubers, jogos e aplicativos, marcas famosas e até mesmo filme Onde ganha quem adivinhar o que o outro escolheu O youtuber que eu escolhi vai ser esse daqui E o que eu vou escolher vai ser esse daqui Sim galera, eu escolhi ela mesma, a Eduarda Beleza Marcelo, o seu youtuber tem a cor azul? Não tem a cor azul Eduarda Hum, interessante Já vi que me ferrei galera Eduarda, o youtuber que você escolheu é uma menina ou um menino? É um menino, um menino, ele Ah, então eu vou tirar toda a menina Marcelo, o seu youtuber tem a cor rosa? É, mais ou menos, mais ou menos Tem, na foto tem Na foto tem rosa Tem, tem rosa, isso aqui é rosa gente Eu posso estar daltônico também Nossa, já foi um bocado de gente Eduarda, esse youtuber eu conheço? Conhece, conhece Fih, ó, eu não conheço o Einaldin Eu não conheço o Rezende Eu conheço mais ou menos o Vinicius XIII Eu vou deixar ele ali O Eric K, eu não conheço Nem o Felipe Neto, Fih Pronto, tirei todo mundo que eu não conheço Marcelo, o seu youtuber é um menino ou uma menina? É uma menina Tô lascatola, meu Deus Alguém me ajudou, tô lascado Eduarda, o seu youtuber já participou da Creative Squad? Essa é difícil, essa pergunta É difícil porque assim Eu conheço o pessoal da Creative Squad Mas vocês me perdoam Já saiu e entrou gente, então eu não lembro Sim ou não, Eduarda? Eu acho que não Então eu vou tirar esse aqui Meu Deus do céu, tem pouca gente Marcelo, essa é a pergunta que vai fazer eu ganhar Meu Deus É a minha pergunta final Você conhece essa youtuber desde a escola? Medo faz muito tempo, Fih Infelizmente, eu conheço faz muito tempo Sou eu Entrei até a parede aqui, sou eu Acertou Agora eu quero acertar o meu, Eduarda, parabéns Eduarda, o teu youtuber tem alguma parte do corpo em fogo? Não, não tem nada de fogo aqui, não Não tem nada Eu já gravei com esse youtuber? Ah, já Já Meu Deus, sobraram cinco pessoas, eu não faço ideia de quem é Eduarda, essa pessoa é toda azul? Não Ah, você quer o problema Ah, não Essa pessoa trola muito Atos? Meu Deus do céu Sim É o Cadres? É Meu Deus, eu sou muito fofo Esse foi só o primeiro tema Ainda falta mobis do Minecraft, animais da vida real e até mesmo comidas Agora o tema é jogos e aplicativo e eu vou escolher esse daqui Eu já escolhi o meu Eu já escolhi o meu, é esse aqui, ó, gente Quebrei o negócio Peraí, gente Eduarda, o seu jogo e aplicativo é um jogo ou é um aplicativo? É um jogo, Marcelo, é um jogo Então vamos tirar todos os aplicativos Pronto, agora sim Eu vou fazer a mesma pergunta pra você, Marcelo É um jogo ou aplicativo? Você tá me copiando Eduarda, é um jogo, infelizmente Pronto, pronto, pronto Eduarda, eu já gravei esse jogo pro canal? Pro seu? É, ué Não Fih, então não é Robrox, que eu já gravei Não é Minecraft, que eu gravo todo dia Inclusive tô gravando agora E não é StumbleGuys, que também tem vídeo novo no canal de StumbleGuys É, eu não tirei tanta coisa, mas valeu a pena Marcelo, eu jogo esse jogo? Não Tomara que não Eu não jogo esse jogo? Não, Fih, até onde eu me conheço como gente, você não joga não Oxi Agora o jogo tá ficando, bó Eu vou ter que tirar o LOL O StumbleGuys O Minecraft Ai, o Fortnite O Among Us Eduarda, esse jogo é de computador ou de celular? Dos dois Ih, ó, Hogwarts Legs, não tem nos dois Fortnite tem nos dois Uno, deve ter nos dois Descindos também tem nos dois Meu Deus Valorant não tem Valorant não tem? LOL tem Pó Playtime não tem GTA não tem pra celular Fall Guys também não Pronto, ficou com pouco agora Marcelo, a gente já jogou esse jogo? Eu e você? Não, nunca jogamos Nunca jogando Entendi Então tira isso aqui Tira tudo Tá, sobrou esse Eduarda, você joga muito esse jogo? Não Fih, LOL Eduarda joga muito Among Us A minha Não, não O Among Us já não joga tanto não Fortnite Eduarda joga muito Esse aqui Eduarda não joga muito Então tá Esse jogo tem pra celular? Tem Eduarda, tem pra celular Hogwarts já foi embora Harry Potter não tem lugar aqui Infelizmente Eduarda, esse jogo é online? É É The Sims não é online Mario é Uno é E Among Us também Meu Deus do céu Eu tô em dúvida, me socorre Marcelo, o seu jogo é de cuidar de um bonequinho? Ah, eu não acredito, desisto Eu não ganho nada, Eduarda É bom, é bom Meu Deus Eu tenho uma chance Eu sou muito ruim O tema agora é filme E eu vou escolher esse daqui E o que eu escolhi é esse daqui Marcelo, o seu filme é da Disney ou da Pixar? Agora você me pegou que eu não sei Mas eu tenho 70% de certeza que é da Pixar Hum Tomara que seja, né gente Imagina eu tô dando informação errada Eduarda, o teu filme tem algum animal aparecendo na capa? Tem Então vamos tirar isso É, foi mais ou menos essa pergunta Porque ainda sobrou muito o filme Marcelo, o seu filme tem animais? Tem, Eduarda Pior que tem Ah Eduarda tá copiando a mesma pergunta que eu tô fazendo Não tá nada Você perguntou se tinha na capa Na capa Ah, entendi Na capa Eduarda, o seu filme se passa numa floresta? Não Pronto, o meu ficou assim O seu filme se passa num país famoso? Não, Eduarda Se passa num lugar que eu não sei nem onde fica Tá bom, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não Já tô sabendo tudo Já tô sabendo tudo já Aqui ó Tudo certo, ó Eliminei vários Eduarda, o seu filme se passa em algum lugar gelado? Sim Hum, interessante Muito interessante, ó Meu Deus do céu, galera Eu tô muito perto da vitória Marcelo Ah, vai, já ganhei, Eduarda Pode falar O seu filme O que que tem meu filme? Tem coisas que não existem? Sim Ô, Marcelo O teu filme tem uma casa que voa? O meu filme? Claro que Que Meu filme tem uma casa que voa, Eduarda? Ah Eu não ganho uma partida Eu chutei, acertei, gente Eu chutei, acertei O tema agora é comida Mas o que Eduarda não sabe É que eu vou trollar ela Ficando invisível E vendo qual comida ela escolheu Eu não presto, né, gente Eu só faço essas coisas Marcelo, eu vou escolher esse daqui E eu vou escolher esse daqui, Eduarda Marcelo, a sua comida é doce ou salgada? Fih, é muito salgada Põe salgada, Niris Hum Tchau, brigadeiro Tchau, bolo gostoso Tchau É... É... Banana Banana não é salgada Caraca, tem muito salgado isso aqui Eduarda, a sua comida tem em festa de aniversário? Tem Caraca, agora o Marcelo tá jogando bem Sim, se eu pudesse Eu colocava todas essas comidas ali no quadradinho É Marcelo, a sua comida é saudável? Não é nada saudável, Eduarda Nunca vi alguém de dieta comer isso aqui Ah, então eu vou tirar esses daqui, ó Galera, Eduarda não tá mais me escutando E eu fiquei invisível Vamos lá ver o que é o dela Eu não aguento mais perder Não, seu bolo de aniversário, galera Meu Deus do céu, é muito fácil Eu vou fingir que eu sou profissional, quer ver? Ah, Marcelo, eu acho que eu tirei todos os saudáveis Não, isso aqui também é saudável Isso aqui é doce, isso aqui é doce Eduarda, a sua comida tem a imagem de um doce tipo chocolate? Tem Ah, então deixa eu tirar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse e esse Eu tô muito perto Marcelo, a sua comida tem queijo? Ah, tem, Eduarda, bastante queijo O ruim é que o pastel, ele pode ser doce, salgado, com queijo, sem queijo Sim, pastel, salgado, mas maluco, porque ele pode ser salgado, doce, maluco, não é maluco O pastel é igual eu, maluquinho da cabeça Eduarda, por acaso a sua comida, a gente bate parabéns atrás dela? Às vezes sim, né? Fazer o quê? Eduarda, é o bolo? É Eu sou profissional, eu sou profissional Eu não roubei e eu ganhei Tu não roubou? Não, Eduarda, já viu eu roubando algum dia? Eu nunca trapacei Todas as vezes, Marta, todas as vezes, todas, todas elas É verdade, eu tinha esquecido Mas essa eu não roubei, né, gente? Né? Comenta aí embaixo Agora o tema é mob do Minecraft E vamos ver qual que a Eduarda vai escolher Eu vou escolher esse animal aqui, gente Fih, eu vou escolher esse aqui, eu vou escolher esse aqui Tá ótimo esse aqui Marcelo, o seu animal é um monstro? Não é um monstro, Eduarda Não assusta ninguém isso aqui Se bem que tem gente que tem medo Já joguei aí uma... Posso tirar vários aqui já Eu posso tirar vários Meu Deus do céu, gente Eduarda, é muito bom Eduarda, o seu animal é da água? Não Não é da água, não Vamos tirar esse aqui Meu Deus, eu não tirei quase nenhum Se ferrou, Marcelo O seu animal é domesticável? É, não Não é domesticável Hum... Esse aqui Esse E esse Eduarda, o teu animal, ele vive na caverna? Não Meu Deus, eu fui meio burro Porque quase tudo vive em qualquer lugar, gente Que pergunta besta que eu fiz Eu não posso tirar nenhum, velho Vai, faz outra pergunta Ah, não, esse aqui vive na caverna Esse aqui vive, pronto Marcelo, o seu é um animal selvagem? Definitivamente ele não é muito selvagem, não Ele não é, não Não é selvagem, não Pronto, Marcelo Pronto, pronto Eduarda, o seu mob vive na selva? Vive Ah, isso aqui não vive Isso, não Meu Deus do céu, só sobrou dois Eu não acredito que eu vou ganhar Marcelo, o seu mob vive na água? Ele na... Mais ou menos Depende do estádio modelo Ao invés de ele ficar na terra Ao invés de ele ficar na água Você me deu uma dica muito boa, Marcelo Ah, não, cara Por que eu tô ajudando Eduarda, gente? Marcelo, o seu mob é tartaruga, Marcelo Ah, não Não é possível Não, mentira Deixa eu ver isso aí Deixa eu ver Ah, não, velho O teu era o quê? O teu era a... Eu esqueci o nome desse negócio É ela que tem no Naruto A raposa A raposa, velho Nossa, eu tava entre a raposa e a jaguatirica Eu sou muito ruim Não acredito nessa Agora o tema é animal da vida real E eu vou escolher esse daqui, galera Fih, eu tenho medo disso aqui Gente, eu vou escolher esse daqui Eduarda, o seu animal voa? Não Ô, meu Deus Pensei que era uma coisa muito boa Marcelo, o seu animal vive na água? Ah, sim, Eduarda Não é possível, velho Eu não acerto uma Não ri, não Fih, eu tô ficando triste Nossa senhora, eu vou tirar muito Peraí Nossa senhora Já tirei quase todos Eduarda, o seu animal alguém tem em casa? Tem gente que tem Fih, ninguém tem uma baleia em casa Então eu vou tirar a baleia Vaca? Não, vaca o pessoal tem fazenda Não é nem em casa, não Ô, Nitorrinco? Quem tem o Nitorrinco é maluco É o Filhas e Ferro Ninguém tem uma onça pintada em casa Graças a Deus Nem um elefante, nem um elefante marinho pode ter Marcelo, é cavalo marinho, seu burro Meu Deus, eu falei elefante, tadinho Tá, eu tirei a maioria Só que tem gente que tem esses bichos aqui em casa Marcelo, o seu animal vive no fundo do oceano? É, vive, Eduardo Não, depende, depende Hum, tá bom Depende, depende Eu tô nervoso Porque eu tô sentindo que eu vou perder Pode perguntar Eduardo, o seu animal é de água? Não Ah, não, cara Meu Deus do céu, velho Sobrou muita coisa Isso aqui é de água Isso aqui é de água que eu sei Marcelo, o seu animal é muito grande? Não, não é muito grande Eduardo, o seu animal tem pelo? Pelo Deixa eu ver A Eduarda não sabe nem o animal que ela tem Tem Tá, o porco não tem pelo Claro que sim, o porco tem pelo Tem pelo? Não sabia, velho A galinha tem pena, né, não é pelo O cavalo tem... Tem pelo também Meu Deus, eu tirei um A minha pergunta foi tão ruim que eu tirei um Seu animal é simpático? Não é simpático não, Fih Não é simpático Não Tá Eduardo, o seu animal tem na fazenda? Não Não tem fazenda? Não tem na fazenda Porco tem na fazenda Cavalo tem na fazenda Cachorro Tem, mas não tem na fazenda Mas vou deixar ele aí Coelho tem na fazenda Então tira Macaco tem na fazenda? Nunca vi um macaco na fazenda, não Gato tem na fazenda? Não, não tem Cachorro tem na fazenda? Não, também não tem, não Sobrou três, meu Deus Macaco, cachorro e gato E eu não sei qual é, gente O meu também tem três Ai, tá ferrado, velho Marcelo, o seu animal brilha? Aqui ele tá brilhando Não, peraí, peraí, peraí Ali é que tá Perguntando se ele brilha Ele brilha Ele brilha Normalmente brilha, né? É, é, é Não é um vagaludo Marcelo Seu animal Seu animal é o polvo É polvo não Isso aqui é um... É lula? Não É lula? Não Isso aqui é um polvo ou uma lula, gente? Eu não sei Lula? Deixa eu ver, Eduarda Deixa eu ver qual que é o animal Bota aqui pra mim Não, gente Eduarda é uma... Bota aqui Deixa eu ver qual que é o animal me dá É esse aqui, ó Eduarda, isso é uma água-viva, maluca Da onde tu viu um polvo aqui? Gente, Eduarda, é burra Isso aqui é uma água-viva É uma água-viva? Não É um leão, mas é uma baleia Tá, tu ganhou, né, Eduarda? Eu ganhei É, é, é Porque você acertou polvo, mas não é polvo É água-viva e você achou que água-viva era o polvo Enfim Aí Eduarda ganhou mais uma vez Eu lembrava o nome do bicho Esse é o último tema Marcas famosas Eduarda, a marca que eu vou escolher vai ser essa aqui Eu duvido que a Eduarda vai acertar isso aqui Marcelo, a minha marca vai ser essa daqui Eduarda, a sua marca tem loja física? Tem Até estudo aqui tem loja física Agora que eu parei pra... Não, Nestlé não tem loja física Disney tem, Lego tem, Adidas tem... Meu Deus Microsoft tem? Não, não tem, não Guaraná não tem Nintendo tem Amazon não tem Coca-Cola não tem loja física Meu Deus do céu Já tirei muita coisa Marcelo, a sua marca é uma marca cara? Chique Não é chique Não é caro Não é caro Não é chique Cara, essa pergunta foi muito boa Foi muito boa Isso aqui é muito caro Isso aqui é caro Bota caro nisso Eduarda, eu tenho alguma coisa dessa marca? Tô pensando Não Acho que não Eu tenho coidadinha da Samsung Infelizmente eu não tenho uma BMW, né? Pra fazer o quê? Marcelo, a sua marca é de tecnologia? Não é nada tecnológico, Eduarda Eduarda, a sua marca faz roupa? Faz Meu Deus, eu vou tirar bastante coisa agora Marcelo, a sua marca tem coisa de comer? Não Não? Não, de comer não Então eu posso tirar isso aqui tudo Gente, ela tá tirando um pacote Será que eu respondi a... Eduarda, a sua marca é cara? Precisa de muito dinheiro pra comprar alguma coisa dela? Dependendo do que fosse Eu vou tirar isso aqui Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui também Porque precisa de muito dinheiro pra comprar essas coisas Meu Deus, Marcelo, ela tá tirando muita coisa, hein? Eduarda, eu só tenho duas opções E alguma delas é a sua escolha Certeza Tá bom, eu vou fazer uma pergunta muito boa agora Meu Deus do céu A pressão baixa já Tô passando Olha o meu coração batendo Olha o meu coração batendo Marcelo, a sua marca vem de brinquedo? Não Tu já sabe qual é, Eduarda? Quer dar um chute? Tirei Isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó Bom, tenho duas marcas Uma é brasileira e a outra não Ah, vamos chutar então? Eu tenho duas também Ai, meu Deus Vamos falar ao mesmo tempo? Tá bom, vai, vai Um, dois, três e já Disney Colgate Acertou Errou Mentira que era Globo Não, não é Globo, não Não? Não, é Guaraná Antarctica Guaraná Antarctica não come, se bebe Ué, você já comeu Guaraná Antarctica? Eu nunca comi, eu só bebi Ah, não Ah, não Quê, gente, eu tô errado Meu Deus, agora tá bom, né? Agora eu sou errado Tá errado Gente, eu nunca comi Guaraná Antarctica Só bebi Inclusive, Eduarda, teve uma hora Que eu acho que foi na da comida Eu fiquei invisível e vi qual que era Que tu tava escolhendo Ah, foi por isso que você falou Que não roubou É, não Eu não roubei, não Eu só fiquei invisível Não é roubar É pra passear Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like Tchau Tchau Tchau